Liá, como comparar Estados Unidos, Europa e Brasil, não são realidades completamente diferentes? Sim, são realidades completamente diferentes, Karen, mas o que une todas elas é que com a pandemia todas entraram em recessão e esse fenômeno está alinhado com essa preocupação, com essa cautela dos consumidores em todos esses países em se manter em ordem com as suas finanças, né? Mas também há diferenças culturais, né? Europa, americanos, eles tendem a poupar mais os seus recursos porque ganham mais também, enquanto que nós aqui no Brasil a gente ainda não tem essa cultura da educação financeira, então a gente tem um peso muito maior na administração dos recursos. O que dói vendo a reportagem é ver que enquanto os europeus e os americanos estão cortando elementos supérfluos, né? Que podem ser administrados, aqui no Brasil a gente está cortando na carne, em alimentação, e às vezes para pagar as contas básicas, como luz e água. Isso é muito sério, isso mostra um índice de empobrecimento, de perda do poder de compra muito agravado por conta da inflação. Então a nossa população está sofrendo e é essa a informação que a reportagem traz. E Sérgio, quais os outros fatores que também podem ter gerado essa tendência mundial de maior cautela com os gastos? O que é que eu comente no conjunto? Conjunto. Bom, no conjunto, no caso americano, houve um... Todos eles, no período pós-pandemia, um crescimento muito acelerado da inflação. Isto ficou para trás. A inflação passou a se desacelerar claramente nos Estados Unidos e na Europa. Mas o nível de preços ficou aqui em cima. Ou seja, ele deixou de crescer, mas ele se manteve alto. E muitas vezes a renda das famílias não conseguiu acompanhar. Então existe uma retração do consumo. Nos Estados Unidos, a economia está voltando a crescer, voltou a crescer forte com geração de emprego, com melhoria da massa salarial. É um caso particular. O que diferencia o Brasil, além do problema, digamos, de que nós somos mais pobres e de que a grande massa da população brasileira é de baixa renda, é que aqui a taxa de juros, sobretudo a que incide sobre consumo, é muito elevada, daquilo que você é comprado a prestações. Então uma das razões pelas quais o consumo das famílias está, continua retraído, é que o endividamento dessas famílias continua a ser alto e sobre esse endividamento incide uma taxa de juros que é elevada. A taxa de juros básica caiu, mas a taxa real de juros ainda é muito alta, porque a inflação também caiu. E a taxa de juros na ponta, aquela que paga pelo consumidor de quem paga prestações, é muito mais alta do que a taxa básica.